Oi gente, tudo bem? Sem querer eu apaguei a entrada do vídeo, então tô vindo aqui falar pra vocês que o vídeo de hoje é dica de como usar a bermuda, essa peça assim super icônica que tá voltando com tudo agora. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, fica aqui que tem muita dica legal. Bora lá? Então vamos começar o primeiro look. Bom, pra quem não viu, essa é a bermudinha que eu falei pra vocês. Na verdade ela era uma calça, tá? E aí eu mandei cortar e ela ficou bem bermuda. Ela tá uns dois dedinhos só acima do joelho, mais ou menos, tá? Então a minha primeira dica nessa pegada agora que tá bem usando, com peças mais over. Como a bermuda ela é mais coladinha, né? Geralmente ela vai ficar mais isquinha, a bolsa caindo. Então eu joguei essa camisa aqui bem grandona, uma camisa branca, uma maxi camisa. Olha como fica atrás, eu já gostei que atrás ela tampou todo o bumbum. E tem esse porém, né? Fica com o bumbuzinho de fora. Coloquei o meu tamanco da vida, que eu amo. Esse tamanco, ele é maravilhoso. Coloquei essa bolsinha aqui, ó. Estilo baguete. E cara, eu tô apaixonada nesse look. É o meu look que eu já quero sair pra andar, tomar café com as amigas. Acaba essa quarentena logo, gente. Mas eu adorei essa proposta de look. Tá elegante, não tá careta, porque geralmente bermuda eu acho que remete um pouco a esse estilo mais careta, mas tá super bacana. Gostaram? E aí, gente? Será que eu tô muito apaixonada nessa paleta? Maravilhosa! Ó, então, eu já quis tirar um pouquinho... Não tirar a seriedade do look, mas trazer uma coisa divertida. Então eu coloquei essa t-shirt muito divertida, que tá escrito assim, ó. Mente milionária no corpo de estagiária. Aí eu joguei esse blazer branco por cima, a bermuda, e coloquei um sapato mais sexy, que é esse escarpão branco, que ele tá em praticamente todos os meus looks. Vocês já perceberam? Eu tô muito apaixonada nesse escarpão. Gente, o look ficou maravilhoso. Tá bem confortável e tá estiloso, tá elegante. Traz informação de moda, né, com a bermuda, cintura alta. E elegância com o blazer, com as peças em branco. Tô apaixonada nessa combinação. E vamos de look terceiro! Gente, a proposta desse look aqui era cobrir essa parte da bermuda, só que o meu blazer dele é mais curtinho. Então eu não consegui cobrir tudo aqui, tá? Mas a ideia é transpassar aqui e você jogar um cinto. Acho que dá pra pegar referência, beleza? Coloquei, então, esse cinto aqui preto, Inspired Valentino. Vou chegar bem pertinho pra vocês verem. Também é risca de giz, ó. Então ficou tipo um conjuntinho. Blazer, risca de giz e a calça também é... A calça não, né? A bermuda é risca de giz. De acessórios usei elementos pesados. Então essa bota coturno da Moleka, maravilhosa. Essa bolsinha aqui, que eu também amo esse modelo de bolsa. E essa ficou a combinação. Eu curti muito essa pegada. É um estilo bem mais fashionista, né? Não é um look assim que você vai, amiga, sair no dia e... É um look mais cara de noite. Com certeza esse aqui é um look noite. Ó, difícil eu falar isso aqui pra vocês. Mas esse aqui com certeza é um look noite. Não combina muito com o dia. Tem elementos pesados, mas traz informação de moda e eu gostei da combinação. Acho que se eu tivesse um blazer que cobrisse aqui, sabe que funciona essa parte? Acho que ficaria um arraso. Mas a gente dá truque, amiga. A gente gosta de compartilhar o que dá, o que funciona aí na realidade. Então dá pra você fazer uma ideia assim também aí na sua casa. Tá bom? E vamos pro último look. Gente, parece que o último é sempre o que eu mais amo. Confesso que esse aqui é muito vibe Pinterest. Dei uma fuçada ali pra ver se eu achava uma inspiração bem bacana. Esse é um estilo que tá usando muito lá na gringa, tá? Então são peças bem minimalistas, poucas cores. Trazeram alguns elementos aí de moda. Então coloquei essa blusinha preta. É uma blusinha canelada. Será que dá pra ver? Aqui, ó, é uma blusinha canelada da Riachuelo. Ela é daquela linha Poo e eu uso muito essa blusa, sério. É um dos melhores investimentos. Blazer impecável, Malve. Meu, sério, que marca que faz roupa boa. Roupa de qualidade, bom caimento, boa qualidade. Coloquei então a bermuda, né, que ela tá a mesma. Coloquei só um cintinho aqui. Esse cinto, ele é um marrom bem escuro, tá? E aí ficou muito lindo. Eu adoro o bege com preto. Fica muito bacana. Já prendi o cabelo, porque as gringas estão muito usando essa vibe. Coloquei esse óculos aqui, assim também, ó. Menorzinho, que é o estilo que tá bombando lá. E coloquei de novo o tamanco no pé, o tamanco nude, que não tem jeito. Acho que esse aqui é o sapato do ano pra mim. É realmente um sapato que eu mais estou usando. Cara, ficou perfeito esse look, sério. Muito empresária, mulher de negócio. O negócio tá maravilhoso. Eu simplesmente amei essa proposta de look. Gente, então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado dos looks. Eu confesso. Eu adorei. Confesso que já vou ficar com esse look. Já vou usar ele aqui, porque gostei muito. Comenta aqui abaixo novas ideias de vídeo. Dessas que vocês querem ver, que eu posso criar aqui algumas ideias, inspirações de looks pra vocês. Um beijo e até mais. Tchau!